Em casos de perturbação sonora, ocorrência de trânsito, violência doméstica, entre outras ocorrências, você pode registrar o ocorrido através do aplicativo 190 no seu celular, com o cadastro do Paraná Inteligência Artificial. E preenchendo mais alguns dados, sendo possível indicar surdez para ativar o auxílio por libras, logo você estará apto a registrar a ocorrência. Lembre-se de deixar a localização do celular ativa, assim a precisão das informações que chegarão até a polícia será maior. Em ocorrências com risco à vida, o chamado será iniciado antes da conclusão do formulário. Em algumas ocorrências, será possível anexar até duas fotos ou um vídeo com até 10 segundos. Feito estes passos, fique atento ao chat que iniciará e acompanhe o andamento detalhado da ocorrência no menu de acompanhamento. Baixe o app 190 você também. Abertura Abertura I Danke